A CIDADE NO BRASIL Ele tem uma batista no centro velho, do lado da Cracolândia, do lado da Boca do Lixo. Boca do Lixo, você sabe o que é lá, né? Sim. Então, aí ele me explicou o que é essa tal Boca do Lixo e por que significa Boca do Lixo. Ele me contou toda a história de como é que ela funciona. E Deus tem começado a movimentar aquele ministério lá para começar a se posicionar. Porque eles estão exatamente no centro de tudo aquilo, no miolo. Cracolândia, Boca do Lixo e não sei o que para frente. Eles estão bem no meio do negócio lá mesmo. Literalmente. Mas aquilo ali só existe por causa da política, pastor. Convém. É importante ter aquilo lá para a política, entendeu? O Tarcísio já comentou várias vezes que é muito fácil resolver aquilo lá. Não resolve porque aquilo lá dá dinheiro. É. Não adianta chegar com arma, não adianta chegar a dar um tiro, não adianta fazer nada. Você precisa desmobilizar emocionalmente e sentimentalmente aquele povo. Você quer acabar com aquela Cracolândia? Dá espaço para a igreja entrar lá dentro. É só dar espaço para a igreja entrar. 80% do que lá acaba em semanas. Semanas vão embora. O pouco que a igreja entra lá dentro já desmobiliza. Pouco que a igreja entra. Um dos grandes segredos de finalizar aquilo lá é isso. Agora, se você coloca a igreja para entrar lá dentro, se você coloca a obra social consciente para funcionar lá dentro, governamental, o que lá acaba em um minuto. Tem vários países, o Tarcísio mesmo comentou que existem vários países que essas famigeradas Cracolândia foram destruídas assim, ó, em minutos. No bom sentido, em meses, acabou. A máquina financeira é muito alta lá, entendeu? Por exemplo, ó. Então, talvez não tenha interesse, né? Aqui, ó. Vamos raciocinar. Se o tráfico, ele está coligado. Não é muito nosso assunto, né? Mas se o tráfico, ele está coligado. Com a política? É dinheiro. Entendeu? Por exemplo, eu não sabia que o motor financeiro de Campinas era gigantesco. E, em certas épocas do ano, é maior que o de São Paulo. Assustador, né? Imagina, gente, Campinas, bem menor que São Paulo, tem um tráfico financeiro... Assim, tem um trânsito financeiro maior do que necessariamente o da grande São Paulo, pelo amor de Deus, gente. Chega a ser assustador, né? Campinas é um lugar onde movimenta muito dinheiro. Então, é esse que é o problema ali. Infelizmente. O dinheiro que se move dentro do Brasil, ele é listo e listo. É esse que é o problema. Então, para os políticos, é maravilhoso. Eles ganharem tantos bilhões listamente e muitos outros bilhões ilicitamente. Para eles, é ótimo. É esse que é o difícil. Mas hoje, para não ficar sem uma resposta, a Bíblia fala em apocalipse de forma sutil das taças da injustiça. E através dos profetas também. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque enquanto está tudo bem, ninguém quer Deus. Enquanto está maravilhoso, ninguém mergulha. A igreja perseguida é a igreja poderosa. Não sei se vocês entendem isso. A igreja, enquanto ela está sendo perseguida, ela é poderosa. Enquanto a pressão está acima dela, ela ora, ela jejua, ela busca. Mas quando está tudo muito, muito bom, ninguém faz nada, gente. Não sei se vocês já leram. Quem já leu Neemias aqui, já? Pelo menos uma vez. Misericórdia, gente. Aqui é... Nós é nego aqui. A gente cuida de gente. Tem que ler a Bíblia. Neemias, capítulo 9. Você tem um resumo quase da Bíblia toda, só ali dentro, no capítulo 9. E no capítulo 9, fica claro ali dentro um homem reclamando para Deus e contando a história. Que desde o começo, todas as vezes que o povo de Israel ficava bem, eles se afastavam de Deus. E toda vez que eles eram entregues a cativeiro, que eles eram presos, eles voltavam ao Senhor. Então, no céu usava as taças. A taça da injustiça está sendo cheia o tempo todo, está sendo reposta o tempo todo. Agora, falta a taça da intercessão. Nessa taça, falta adoração, intercessão, choro, pranto, entrega. Enquanto a taça da justiça não for cheia, a da injustiça não é confrontada. Então, a gente tem que aprender esse princípio, cara. O povo não tem essa entrega. Enquanto eles não ficarem em ambiente de desespero, eles não vão manter uma vida de oração, eles não vão manter uma busca de verdade. É esse que é o problema. É esse que é o problema. Escutando um pastor comentando comigo na última viagem que a gente fez, ele falando que tinha um missionário, esqueci o nome dele, gente. Ele missionava num país que todo mundo queria matar ele lá dentro. Onde tinha um funeral, ele ia. Ele ia pregar nos funerais. E milagres aconteciam, era um sensacional. E não lembro se era na China, acho que era na China, ou na Coreia, um dos dois. E eles chegaram e falaram, não, vamos matar esse cara. Vamos matar ele em praça pública. Moral da história, levaram ele em praça pública pra matar ele e colocaram uma cadeira elétrica pra queimar ele na frente de todo mundo. Quando iam preparar pra puxar a chave pra poder queimar o cara, dava um curto elétrico e não conseguia queimar o cara. Tentaram matar ele três vezes do mesmo jeito. Por fim, eles ficaram injuriados. Só quer saber, você soma daqui de perto e vai embora. Não conseguiram matar ele. E os americanos foram lá pra evangelizar essa região. Aí chegaram nesse pastor e falaram assim, pastor, a gente veio aqui cuidar de vocês. E o pastor falou, mas isso é muito bom. Ele, nós íamos orar, ele falou assim, a oração é algo muito bom, mas vocês podiam fazer isso de lado, não podiam? Pra que vim aqui? Olha a resposta do pastor. Não, porque a gente vê a necessidade de vocês. Ele falou assim, orar é uma coisa que a gente faz aqui todos os dias. Mas na realidade, o pastor falou pra eles, uma coisa que eu queria fazer é nós orarmos pra vocês. Aí o pastor americano falou assim, mas como assim vocês orarem pra gente? Ele falou assim, vocês têm Bíblia? Ele falou, temos. N-A-A, N-V-I, N-X-H, J-K-B, X-X-X-K-B, 12. Tu conta a versão que você pode imaginar? Ele falou assim, aqui a gente não tem Bíblia. Eles tinham uma Bíblia que ficava na mão dele. Como ele sabia que ele ia morrer, ele pegou o Novo Testamento e cortou as páginas e dividiu entre os irmãos. E cada irmão ficava com uma página, o Novo Testamento. e quando eles iam se reunir, quem tinha a página era quem se pronunciava com a página que tinha. Olha que forte. E de tanto ler as mesmas páginas, eles chegaram a decorar versículo por versículo de cada texto que eles leram. Então, para eles era rotina, orar, rotina buscar, rotina mergulhar, rotina se entregar, rotina conversar, rotina depender, enquanto a presunção da América era aquele culto do mingau, com uma palavra mingau, e uma vida completamente afastada de Deus. Os pastores que chegaram americanos e falaram assim, gente, quem está precisando de oração é nós mesmo. E isso é uma coisa que realmente é complicada. E hoje nós estamos prestes a vivermos promessas grandiosas da parte de Deus, cara. Mas a igreja realmente precisa se posicionar. A gente que é líder, a gente precisa despertar isso dentro das pessoas. Aqui, você pergunta aí para os meninos, para você ver. Não tem uma vez que a gente não passa constantemente batendo nas mesmas teclas e lutando. Até o Lujerminto falou uma frase engraçada. O Lujerminto falou assim, que vocês ficam o tempo todo repetindo para mim que eu fico repetindo as mesmas mensagens. Eu não estou repetindo as mesmas mensagens, gente. A igreja só não vive, é o essencial. Entendeu? Então, essa é a pegada do negócio, cara. Essa é a verdade. E aqui a gente bate muito nessa tecla. Muito, muito, muito. O avivamento não precisa chegar aqui. A gente não quer ser avivado. A gente quer ser o instrumento de avivamento. Sabe, é essa a ideia. A gente não quer que o avivamento venha bater na porta na casa da gente. Porque o avivamento não é para o ímpio, é para o cristão. O avivamento é para a igreja. É a restauração da igreja caída. Vocês entendem isso ou não? Então, assim, a gente quer ser o instrumento que vai contribuir para esse avivamento de verdade. E para isso, gente, não tem outro caminho. É o mergulhar, é o caráter, é lutar para viver o evangelho, é ter um casamento de verdade, é não ser de plástico, é saber que você tem defeitos e falhas, que você precisa de ajuda, sabe? É se abraçar, é buscar, é mergulhar, é correr atrás. Pelo amor de Deus, essa sala está quase entrando em enchente, gente. Tanto que esse povo chora o tempo todo quando chega aqui dentro. É o tempo todo tratando questões financeiras, crianças, filhos, é isso, cara, sabe? É isso, é realmente encher a taça da justiça, vocês entendem? É essa a ideia do negócio. É que o público, ele não tinha mais aquela rotina, não tem, acabou com a rotina de você chegar, tem que ler, sabe aquela sequência, acabou, então acabou partindo tudo. A gente chegava, os jovens chegavam para ensaiar, quando a gente chegava na igreja, a gente estava tudo adaptado, então não tinha ninguém em pé mais, entendeu? E assim, eles aprenderam a conectar a comunidade com Deus tão rápido, que o portavento falava algo e já se conectava, e pronto acabou, nem segurava, não dava tempo, não segurava ninguém não, cada um bebia todo. Os avivamentos, pastora, que aconteceram, tinha um avivamento de alguns jovens que aconteceram na América, foi tão poderoso que assim, eles ficavam o tempo todo tentando entender o que o Espírito Santo queria para o dia. E o legal era que tinha dias que o Espírito Santo pedia para que eles passassem o tempo todo naquele momento de avivamento orando. Tinha dias que tinha adoração, tinha dias que tinha palavra e adoração, tinha dias que tinha oração e palavra. Sabe, eu acho que deixar o Espírito Santo livre é destruir de verdade esses paradigmas que tem que acabar o mais rápido possível, essa liturgia que eu não sei. Qual foi o dia que alguém acreditou que esse negócio vem de Deus, entendeu? Cara, quem que não conhece o culto tradicional? Não é o nosso assunto também do dia, mas vamos lá. O que que é o paradigma do culto? Você vai dar uma saudação? Avivada. Três louvores. Quem lembra mais do resto? Dízimo, oferta. Quer mais? Dependendo do Ministério tem as oportunidades para ler os versículos, quer mais? Bom, eu espero que nenhum líder que esteja aqui dentro acredite que a gente esteja debochando disso, tá? A pergunta é, por que que isso é rotina em todos os ministérios? Por que que isso existe na maioria das igrejas? Porque eles acreditam que isso seja ordem. Vocês estão entendendo? A gente pegou um texto de Paulo e a gente não torceu a Bíblia, a gente transformou a Bíblia sagrada em Bíblia sangrada. Porque a gente pegou o que a gente chama de ordem de um culto que Paulo... Gente, pelo amor de Deus. Vocês entendem a história? Vocês entendem o que que aconteceu na época do apóstolo Paulo ali dentro? O que que aconteceu? Paulo ficou 17 anos. 17 anos preso. Largado de um lado. Ele discutiu com Pedro. Não sei se vocês conhecem a história. Vocês têm noção? Ele discutiu com Pedro. Porque Pedro se tornou o líder dos apóstolos. E Pedro olhou para Paulo e falou assim, cara, esse cara é doido da cabeça. Há três dias atrás ele estava respirando mortes. O que que é respirar morte? Ameaças e mortes. Essa expressão respirar ameaças e mortes, na Bíblia em Atos, significa que ele matava cristão, gente. Ele matava com a própria mão. A mão dele estava cheia de sangue. E essa era a realidade. Paulo era Shaula, ou Pauli, né? O nome dele, ele tinha um anel que ele ganhou ali dos maiorais dos judeus, que com o carimbo dele, cara, ele fazia o que ele quisesse. Era fortíssimo aquilo lá. Por exemplo, você fazer perseguição a cavalo, tanto que é complicado, que você não tem isso em atos. Todo mundo fala que Paulo foi a cavalo. Não está escrito, mas foi. Não está escrito que ele foi a cavalo, mas ele foi. Ele tinha liberdades para fazer o que ele queria, que era absurdo. Então, ele perseguiu os cristãos numa profundidade que você não acreditava. Ele era um truculento. E para você ver que ele era um truculento, que quando ele foi para o Evangelho, ele virou uma violência. Ele foi um dos caras que, assim, chocou o mundo cristão daquela época, porque ele era imerso mesmo, uma coisa muito profunda. E Paulo ficou 17 anos preso, gente. Praticamente, assim, fora desse povo. E ele ficou fazendo tendas. Ele fazia tendas de couro, né? Porque todo sábio tinha que ter um trabalho manual. E quando... Barnabé, Barnabé nem está na hora ainda. Quando... Ai, sumiu o nome agora dele. Foi buscar eles por Santo. Ai, Jesus. Estou com Barnabé na cabeça. Enfim, um outro cristão foi buscar ele lá dentro enquanto ele estava fazendo tendas. A história conta que ele quebra as tendas. Ele estava com tanta raiva que ele quebra as tendas. Ele chuta tudo. A história conta que ele ficou iradíssimo naquele momento. Porque ele já estava irritado por todos os anos que ele ficou parado esperando lá dentro. E foi quando ele cria a Primeira Igreja Coríntios. Ele cria a Primeira Igreja Coríntios. Você vê que o Paulo de Primeira Coríntios não é o Paulo de Segura Coríntios, gente. O Paulo de Primeira Coríntios, ele era um cara seco. Ele era um cara... Ah, entrega satanás. Aquele cara mais firme, assim, ó. E ele... Ele pega uma igreja muito poderosa. Ele pega uma igreja lotada de dons. Ele pega uma igreja onde o Espírito de Deus se movimentava numa potência absurda. Então, quando o Paulo fala de ordem e decência diante de um culto, não tem nada a ver. Gente, olha, se alguém que teve a oportunidade de estudar, né? Pela misericórdia de Deus, eu também tive. Eu não consegui encontrar nessa história essa ordem, essa decência que as pessoas construíram. E essa metodologia cultística que as pessoas criaram pro culto. Eu não consegui encontrar isso daqui. Eu não consegui achar de onde eles tiraram, nem nos escritores mais antigos, essa ordem lógica do culto. Mas eu achei essa ordem lógica do culto dentro da igreja católica. Você tá entendendo? Teve um dos antigos, que é famigerado pai da igreja, agora eu não gosto de chamar assim, que ele disse que a igreja evangélica, ela é o espectro e o esqueleto da igreja católica. Ela é a igreja católica emagrecida. Raquítica. Você vê que por mais que naquela época eles enxugaram muitas coisas, ainda carregou muito daquele ritualismo, daquelas circunstâncias da igreja católica. Sabe? Então, a gente não sabe o que a gente tá fazendo. A gente, como líder, às vezes, a gente só vai seguindo o balde. Sabe? A gente só vai seguindo o rito. A gente aprende com um e passa pro outro. Por isso que a comunhão e o relacionamento com o Espírito Santo é o divisor de água, gente. Você quer ver uma coisa? Da onde que a gente tirou a ideia? Não é um assunto também, mas deixa o espírito livre. Da onde que a gente tirou a ideia que precisa batizar pra ceiar? Da onde que a gente tirou essa ideia, gente? Da onde que a igreja tirou a ideia que a ceia uma vez por mês? Sabe? Da onde que a gente foi tirando essas ideias, cara? Que se a pessoa não casar, ela não pode batizar. Tem tanta coisa que a gente criou como doutrina... Glória. Tem tanta coisa que a gente criou como doutrina que não tem, gente. Da onde tirar? Você não consegue subsidiar aquilo lá na Bíblia Sagrada. Nós, líderes, fomos construindo, pela necessidade, às vezes, um monte de rituais. Minha mãe até hoje é frustrada com o Evangelho. Embora ela é cristã, ama Jesus, uma profeta poderosa em Deus, mas ela é frustrada com o Evangelho. Por quê? Tem que fazer curso, tudo que ela querer era servir. Tem que fazer curso disso, curso daquilo, oração disso daqui. Cara, acabou que o pastor pediu tantas coisas pra ela fazer. Tantas coisas pra ela fazer. Tantas coisas pra ela fazer. Tantas coisas. Que depois que ela terminou de fazer tudo, ela chegou no pastor e falou, Pastor, agora o que falta? E ele não tinha mais como enrolar ela. Vocês conseguiram entender ou não? Curso de batismo. Ela vai falar que você nunca deu um cursinho de batismo. Manda o povo batizar. Confessa. Não, gente, é um erro gravíssimo nós, como pastores, a pessoa ser salva e a gente enrolar essa pessoa pra ser batizada. O batismo é sequencial, isso é bíblico. É sequencial, pelo amor de Deus. Sabe, eu tava até conversando com esse ancião americano. Ele, querido Wagner, como a igreja erra. Porque eu comecei a sentar com ele, assim, não que a gente não saiba, mas eu quis respeitar as canas brancas dele. Eu falei pra ele, assim, deixa eu ouvir o senhor tudo de novo. Deixa eu ouvir os princípios elementares mais uma vez. O que o senhor pensa sobre oração? O que o senhor pensa sobre batismo? O que o senhor pensa sobre oferta? Deixa eu te ouvir. Imagina, o senhor de setenta e poucos anos, cansado de já te repetir as mesmas coisas, repetindo mais uma vez. Então, é um erro gravíssimo que a gente faz. Se a pessoa tem a fé, ela tá pronta pra ser batizada. Entende? Existem várias referências que mostram que não existe essa ideia. É óbvio, Wagner, a cultura brasileira é diferente da judaica. Os judeus, eles são imersos na palavra, eles têm o hábito de conhecer. A gente entende isso, mas pra isso existe a palavra de Deus, pra isso existe a instrução. Quando a gente foi fazer batismo aqui dentro, quantos do nosso meio... Eu quero batizar? Lógico que não, gente. Claro que não, é um batismo só, gente. A gente pode vivificar através da palavra aquilo que você aprendeu, mas não tem necessidade. Deixa eu falar uma loucura pra vocês, vocês estão prontos ou não? Vocês sabiam que Pedro batizou com água na cabeça? Você sabia disso ou não? Não. Tem nenhum católico que não, né? Deixa o ouvido, por favor. Não escuta, você vai agumar pra minha cabeça. Batizou, gente. Ele batizou. Que desespero. Quando tá na história, ele batizou. Eram três mil pessoas, ele tomou a direção do Espírito. Não tinha como batizar aquele povo de uma vezada só. Ele catou água, só tacando água na cabeça de todo mundo. Daí veio o catolicismo com aquela aspersão. Mas o que que acontece? O catolicismo transformou a aspersão como uma prática. E ele teve um momento do Espírito Santo. Vocês entenderam como é que o negócio muda? Muda completamente. Então, não é que estudar não é bom, cara. Não deveria ser o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Mas tem certas coisas que a gente precisa em liderança conversar o mais rápido possível. Pra gente parar de entregar religião pras pessoas. Pra gente parar de começar a plantar dentro das pessoas religião. O difícil, que eu quero que fique claro, tem, por exemplo, aqui. Passou isso que tão dentro de uma liderança sobre você. Se você tá ali dentro daquele lugar, você vai precisar se sujeitar ali dentro. Mas nada te impede de, como um líder, sentar com seus líderes e conversar. Pedir a eles explicações. Mas com amor, com respeito, respeitando a liderança que você tem. Que a partir do momento que você tá ali dentro, não tem muito o que fazer. Eles têm certas doutrinas, certas coisas que são impregnadas e são pesadas, são reais. Por exemplo, o ministério onde eu frequentava, tinha o Vale do Sal, Vale de não sei do quê. Um dos parecia macumba, gente. É sério, é sério. Mesmo que tínhamos que parecia macumba. E eu lembro do pastor uma vez falando assim, Deus me deu uma direção, irmão Wagner. Falei, pastor, que benção, né? Glória a Deus. Aleluia. E eu que limpava as coisas da igreja, que arrumava, eu comava som, fazia tudo da igreja. Aí eu tinha uma mesa assim, que é onde fazia a santa ceia. A santa ceia era linda, maravilhosa. Era o pastor, a pastora Sônia que fazia. Era linda a santa ceia, a santa ceia é a mais bonita do dia da minha vida. Era uma mesa de café maravilhosa junto com a ceia. A gente comia e saiava, era lindo. E ele falou assim, olha, o Espírito Santo tem me falado para fazermos assim um lugar onde vamos jogar o sal igual a época de Davi. E começou a falar, que legal, né, pastor? Eu não entendia nada nem a Bíblia ali. Aí eu mexendo na mesa, gente, eu falei, ah, vamos limpar essa mesa, né? Vamos limpar ela. E eu comecei a limpar, comecei a arrumar, organizar, levantei o pano assim da mesa e que tinha umas caixas ali embaixo para mexer. Aí eu achei um flyer lá dentro. Quando eu peguei o panfletinho assim do culto, venha participar para a grande passagem do sal. Tudo que ele falou para mim, que Deus estava falando para ele agora, eu já tinha feito uns 4, 5 anos atrás. Sabe, qual seria o interesse do Espírito Santo de mostrar essas coisas? Sabe, então, tipo, a gente tem que realmente viver, até o que a pastora está falando, é viver, dar oportunidade para o Espírito Santo ser livre. São estações, gente. Assim como existe verão, inverno, existem estações. A gente precisa estar ciente disso. E eu vim de uma prisão tão grande é que o pessoal não liga mais. É que eles sabem que uma hora nós estamos andando para o lado, e os filhos vão mandar parar. Nós para, nós volta todo mundo. Amém ou amém? Amém. A gente não tem mais esse negócio. Mas quando eu saí do sistema, como era difícil aquele rito que a gente tem como líder, sabe, de... Não, mas não é mais isso aqui. Aí a gente ficava com aquele medo, mas não foi Deus, então, que falou? Não foi Deus que fez? Não foi Deus que aquilo... Gente, Deus, ele reage. É como a carruagem está andando. Vocês entendem? Existem coisas que são para tempos. Existem coisas que deu o dia que você vai viver que foi para os 10 anos atrás. E você não caminhou naquela época e não fez o que tinha que ser feito. Aquela estação passou. Isso aqui é pesado, gente. Tem coisas que acabou. Agora é tempo de a gente observar o que ele tem para hoje. Tem gente que está lutando para tentar ser fiel por uma promessa que ele fez há 10 anos atrás para a gente. Aí ele é fiel para cumprir e sempre foi. Nunca deixou de ser. Mas existem coisas que são temporais. É para aquele período. E a gente procrastinou. A gente deu nó. Saímos fora daquilo. Não vivenciamos. E no final das contas, aconteceu o quê? Passou. Passou, gente. Literalmente passou. Eu prossegui ouvindo, né? Tipo, Abraão sai para matar Isaac. E se ele não tivesse mais ouvido a Deus? Isaac estava morto. Já era para Isaac. Então, é importante a gente tomar esse cuidado. É importante a gente tomar esse cuidado com doutrina. É importante a gente tomar cuidado com essas coisas. Porque uma das coisas que mais ingestam o Espírito Santo é não deixar ele livre. Eu estava na igreja, sempre indo para trás, o pastor Denner, que convidou a gente. Eu, indignado, né? Nós tivemos um culto na sexta. Foi maravilhoso. Deus curou, tocou, fez um monte de coisa. Mas, para mim, se ele não... Quem me conhece aqui sabe, se ele não... Se ele não vier vindo mesmo assim, não faz sentido. Eu fico muito mal. Fico muito triste. E eu passei a noite conversando com ele. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E eu falei para ele assim... Eu fui pregar no complexo do Alemão. Eu não sabia que era favela, né? Não sabia que nem para entrar lá tinha que ter autorização. E eu não sei nem quem deu para mim entrar. Parece que o pastor, acho que conhece lá os traficantes, o povo todo não anda com eles, mas conhece, né? E o pastor, normalmente, esses lugares têm respeito. E tinha que ter o carro, tinha que ter autorização para entrar, aquela coisa toda. Depois que eu fui descobrir isso, nessa última vez que eu fui para o Rio de Janeiro. E foi engraçado que eu estava dentro do carro e estava tocando aquela música na época da Aline Barros. Quando aquela música bateu, cara Bateu dentro do carro assim Todo mundo falando O Senhor de Deus entrou dentro do carro Olha que lindo Obrigado Ele entrou dentro do carro Aquela potência muito forte Eu falei, Jesus de Nazaré E o gabinete do pastor era tão interessante Que ele era aqui Você subia umas escadas Saia em cima do púlpito assim já Dentro dele Era muito legal O jeito que eles construíram assim Da batista E era batista da Itaoca E jeito do céu O primeiro culto foi tão poderoso Que eu nunca mais esqueci daquele culto Foi tão poderoso Tão poderoso Tão poderoso Deu cerca de quatro minutos e meio Mais ou menos assim Não tinha mais como Você fazer mais nada na igreja A igreja inteira foi tomada Menos o pastor Foi Deus, e por que? Ele falou, não Wagner Ele não disse que isso não existe Ele vai olhar desde o primeiro dia Até o último Tudo Deus tomou todos os filhos dele Começou pela mulher dele A mulher dele perdeu o rumo da casa Não sabe nem onde ela estava Mas, coitada Gente, chegou uma hora Que não tinha mais louvor Não tinha mais nada O menininho dela tocava violão Ele não conseguia mais tocar violão E o povo olhando pra cara dele Mas ele nunca fez isso Falei, minha filha Agora o que nunca aconteceu Não tem mais probabilidade Agora tudo é possível Aqui dentro desse lugar Meu Deus do céu Aquele poder manifesto sobrenatural Moral da história O culto acabou quatro e meia da manhã A pastora falando assim Pastor, tem possibilidade O senhor perguntava pro Espírito Santo Se ele deixa eu liberar esse povo Porque ninguém quer ir embora O povo tava agarrando Nos campos das coisas Pra ir embora, gente Foi surreal Chegou no outro dia Olha a minha cabeça Chegou no outro dia Eu falei assim Espírito Santo Eu falei assim Pai Eu não sei se tem como O senhor fazer algo maior Do que o senhor fez Olha o nível Eu nunca tinha visto Ele fazer o que ele fez Eu nunca tinha experimentado Eu nunca tinha ouvido Falar De ver o que aconteceu Naquele dia Eu falei Eu não sei se tem como O senhor fazer algo maior Mas se houver a possibilidade De pelo menos o senhor nos permitir Continuar vivendo o que aconteceu Eu sou grato pro resto da minha vida O culto começou No final do culto passado Isso que já me assustou O culto já começou Do mesmo jeito que ele terminou Eu falei Que bom, né? Deus me ouviu Glória a Deus Amém E eu lembro do Benny Hinn falando Catherine como falando Que o sonho dele Era entrar num culto Que Deus tinha curado todo mundo, né? Gente Todos Todos foram curados Sem orar por ninguém Nós não oramos por ninguém Por ninguém Absolutamente ninguém Todos foram curados Das doenças mais absurdas Que vocês podem imaginar Eu lembro de um fisiculturista Muito, muito forte Assim Ele chorava Feito um bebê, gente Um bebê Eu falei Meu Deus Como é que um homem desse tamanho Mas monstro assim É monstro Eu te quero, Jesus Eu te quero Cara, que loucura Nódulo desaparecendo Do nada O povo sendo curado Aquela loucura Gente orando em línguas Pra tudo quanto é lado Falei Meu Deus Eu lembro que a moça Que me evangelizou Ela tava lá Ela foi no culto Nossa Ela ganhou eu pra Jesus Na época Ela era de comunidade de Inópolis Ela foi pro culto Ela me mandou um e-mail Depois Ela me fez chorar Uns 43 minutos Ela mandou a mensagem Ela falou assim Querido Na época, né? E do pastor Wagner Agora pastor Mas meu irmão É o meu discípulo E meu filho na fé Ela é doutora Em divina Ela é doutora Em nutrição Ela é muito culta Ela falou assim Eu te apresentei Jesus Mas na noite passada Jesus se revelou pra mim Através de você Eu falei Meu Deus Como é que faz pra passar um delete Essa frase Que frase forte Meu Deus do céu Sangue de Jesus Sabe quando você lê com vergonha Constrangido Porque não é Deus Eu não faço essas coisas, gente Isso é Deus quem faz Sabe, as pessoas Às vezes elas chegam Elas começam a agradecer a gente Cara, não é uma bebida Que eu vou beber, entendeu? Primeiro que não é por Eu não mereço Segundo que não é isso aí Pro ser humano Isso é Deus quem faz É o Espírito de Deus quem faz Gente, chegou no meio do culto No meio do culto Eu senti uma sensação de imponência Assim, ó Me veio dentro do meu peito Aquele negócio de gente voando Pra um lado Aquela atmosfera densa Aquela loucura Eu falei Meu Deus do céu Mexer com a mão naquele lugar Era perigoso O povo era arremassado Muito forte A atmosfera era tão forte Que estender as mãos Pra pedir ajuda Era o suficiente Pra pessoa não chegar perto de você Era muito forte E não tinha quem não sentia Não tinha esse negócio de Ah, eu sou resistente Não tinha resistência ali dentro Entendeu? Mexer as mãos ali dentro Era perigoso Pra você ter noção Eu com medo de eu desligar o som Porque eu tentava olhar pro mesário Assim, pra ver se ele arrumava Alguma coisa E não tinha mais como fazer mais nada Eu olhei pro mesário O mesário tá desmontado De chorar De um lado pro lado de cá Na, 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 na Na, na, na No mezanino Aquela loucura Aí no meio da reunião Eu senti uma sensação De imponência muito forte Assim, eu falei Gente, eu conheço isso aqui Me deu aquele tremor Dentro do peito Aquele temor Falei pro Deus O que que tá acontecendo? Eu só senti isso aqui, gente Assim, ó Uma respirada E uma mão batendo Assim, dois Dois lugares Assim, de assento Assim, ó Quando ele bateu Com aquela mão Ele fez assim, ó Ele levantou Gente, era o próprio Deus Cando de pé Vai, o que aconteceu? Eu não sei mais Explicar, gente Eu não sei como Que aquilo podia Ficar além Do que já tava Eu não sei como Que aquilo podia Ser além Do que já tava Acontecendo, gente A atmosfera Ela não ficou densa Ela já tava Eu não sei te falar Pra onde Preparar aquilo Cara, a glória de Deus Desceu naquele lugar De uma forma tão poderosa Foi um negócio Tão sensacional Foi um negócio Tão poderoso Que eu não sabia Mal o que fazer Eu não sabia Mal o que fazer A glória de Deus Nós conheciam Daquele tempo Durante 16 dias Nós saímos de lá E o poder de Deus Continuou A presença de Deus Continuou ali dentro Mas agora Sabe o que me dói? Eles não precisavam Fazer mais nada Eles só chegavam E tudo acontecia Sozinhos A religião Foi minando aquilo Dia após dia Dia após dia O ritualismo Foi minando aquilo Aquilo começou A ser comercializado Aquilo começou A ser controlado E comprimido Pelo ministério Vocês estão conseguindo entender? Bom, cara O Espírito Santo Não quer ficar mais Guardado dentro de caixinha Entendeu? Ele não quer ficar mais Preso dentro de lugares O Espírito Santo Não quer ficar mais No controle dos homens Gente, chega a beirar O ridículo A gente acreditar Que a gente pode Controlar o Espírito Santo Se ele quer falar Ele precisa falar Se ele quer fazer Ele precisa fazer Ele precisa ser livre Ele é o governador Do reino dos céus Ele sabe O que é transferir cultura Para os súditos É ele que sabe O que tem de realmente Acontecer ou não Vocês entendem? Por isso a necessidade Quantas vezes Eu estou dentro de um lugar Eu escuto Deus Bradar todo o meu coração Falar Wagner, diga esse povo Que eu quero Um espírito livre aqui Eu estou me sentindo Até um cordeirinho aqui Gente, porque De verdade mesmo Não é assim Quando eu vou ministrar Dentro do Magia Do jeito que eu fico Eu me sinto ali Sabe Um advogado De alguém Que não precisa De advogar Você sabe Eu me sinto Um advogado De alguém Que está sendo Injustiçado Dentro daquele lugar As músicas Não é ele Que escolhe Eu fiz um Um react Aqui De um videozinho No meu Instagram Está com quase Um milhão de pessoas Só mostrando Algumas músicas Assim Isso aqui Parece com o mundo Ou não parece O povo Não Porque o campo harmônico Que mano é campo harmônico Gente Alguém já teve Experiência de entrar no céu Já ou não Quem teve Experiência de entrar no céu Levanta a mão Alguém teve Gente Vocês sabiam que lá Não tem Dó, re, mi, fa, sol, esse dó Eu não entendo Como é que lá Tem harmonia Com uma nota só Que loucura, cara Sabe Você pega Para os judeus O la la yá la yá Vocês escutaram Uma música ontem Para quem não está Acostumado com judeus O la la yá la yá la yé Esse aqui Para eles é normal Palma para eles É só tu és bom As frequências Para eles É algo muito poderoso Cada instrumento Daqueles Tem o poder De acessar O mundo espiritual de uma forma diferente para eles. E o povo quer falar para mim de dó, e a mim fala, se ele estudou. Você já reparou algumas vezes que Deus te tomou, que você ficou... E você não entendeu por quê? Todo mundo ressona no mundo espiritual com um som só. E Deus escuta isso, gente. Um cientista, criacionista e crente depois, ele descobriu que os animais comporam uma música para Deus. Ele juntou o som dos animais, você vê a música que saiu daquilo, cara. Que surreal que é. Deus é um Deus de música, Deus é um Deus de sons. Por isso que nós somos o ser mais incrível que tem, que a gente pode expressar milhões de sons. Sabe? Aí a gente chega no grupo de louvor, aquelas musiquinhas de sempre. Adoração para eles é música calma. Celebração é música agitada. E o Espírito de Deus fica na onde no negócio desse, gente? Adoração é expressão de um relacionamento. Adoração é colocar com a boca aquilo que você vive dentro de você. É externar o que existe. Adoração é permitir que as pessoas ao redor experimentem aquilo que você experimenta interno, intrinsecamente, entre você e Deus. Adoração é participar das pessoas da intimidade que você vive com o seu Deus. O pastor Dennis chegou e falou, Wagner, como é que você se prepara para a mensagem? O que você faz? Você lê o quê? Eu falei, meu filho, lê o quê? Não tem como você subir numa tribuna e pregar uma coisa que você não vive, daí da hora que você acorda. Vocês estão comigo ou não? Aí a gente fica lá feito um doido, Deus me dá uma palavra, Deus o que eu vou pregar, Deus o que eu vou o quê? A gente deveria se preparar para deixar o Espírito de Deus livre. Livre para ele fazer o que ele tem que fazer. Sabe? Ter oportunidade de fazer da gente verdadeiros instrumentos, ministros, labaredas dele mesmo de verdade. Aí está lá aquele culto todo formado. E o Espírito de Deus não tem oportunidade. Ele está me pedindo para eu contar algo, eu vim aqui na Assembleia de Deus, um dos ministérios onde eu mais preguei no Brasil, no mundo todo. Mil e quinhentas pessoas. Meu cunhado era baterista na época aqui e eu parei, eu falei, meu Deus, eu entrei ali dentro e tive uma experiência ali dentro que aquela me chocou demais. Eu falei, meu Deus do céu, eu entrei e a gente aprende algumas coisas no longo dos anos, né? Aquele culto nunca teve a manifestação do Espírito Santo. Escutaram o que eu falei? Nunca. Aí eu fico pensando, como é que mil e quinhentas pessoas ali, gente? Enfim, né? Nunca teve. E era um culto, não era nem o de domingo ainda, e um pastor começou a pregar. E o Espírito Santo falou para mim, se você está pronto? Eu falei, eu estou desesperado, o senhor quer saber se pode? Ele falou, pode. Então, está bom. Eu parei e comecei a intencionar quem tem ouvido os ouços. Eu comecei a produzir intenção, intenção é desejo profundo, é a confiança plena naquilo que você está fazendo. e eu comecei a intencionar que o meu Espírito é conectar com o do pastor que estava lá em cima. Eu falei, Deus, eu não vou fazer nada aqui dentro, quem vai fazer é ele. E quando eu me senti conectado com o Espírito dele, porque é possível você fazer tanto o a favor quanto o não a favor. Nós estávamos dentro do ministério onde era o pastor, e o pastor subiu ali dentro para falar besteira. Eu consegui conectar com o Espírito dele, e eu comecei a puxar o Espírito dele para baixo, forçar o Espírito dele para baixo e resistir ele numa potência que ele não conseguia mais falar. Ele não conseguiu pregar mais o evangelho. Se o senhor vai falar bobeira em outro lugar aqui dentro, o senhor não vai falar. E eu comecei a apertar o Espírito dele, segurar o Espírito dele e comecei a puxar. Tudo que ele tentava, você via o desespero de querer puxar alguma coisa, tentar chamar o Espírito Santo com alguma coisa. Eu falei assim, não vai fazer nada aqui, cara. Mas aqui foi diferente. Aqui o Espírito estava fazendo e eu falei, prontíssimo, vamos embora. Eu me senti conectado no Espírito do pastor e comecei a tentar atrair tudo que tinha do reino do céu sobre aquele pastor. Tudo que eu podia dentro daquele lugar. E meu cunhado lá, porque ele não toca bateria, não sei o que ele faz, um dia eu vou descobrir o que ele faz sendo a bateria. Amor de Deus, uma adoração profunda, cara. Uma coisa que eu nunca vi um baterista fazer aquilo na minha vida. E eu parado assim e de repente o pastor, meu Deus, eu nunca senti isso, Espírito Santo. E ele começava a correr para cima do público. Agora está ficando bom, Deus. Aquela loucura. E ele levantava a mão e ele gritava. Ele falou, meu Deus, que Deus me perdoa os protocolos. Agora está bom, Jesus. Começou a gente correr para o meio da... E começou a gente correr louco no meio do negócio. Agora está ficando bom. Imagina, começou a dar loucura nos crentes, os crentes começaram a correr no corredor. E o pastor olhava aquilo e ele, aleluia! Aí está bom mesmo, ficou crente, bichinho. Gente, a unção de Deus começou... Aí eu comecei a... Conforme eu fui pedindo para ele, eu não sabia que... Eu estava pedindo para ele, não estava pedindo para mim. Eu não estava fazendo aquilo que acontece dentro dos cultos. Eu comecei a pedir para ele, só que o Espírito Santo é tremendo demais, mano. Começou a vir em cima dele, em cima de mim. Eu falei, Deus, eu vou dar verxame aqui. Eu já comecei, Deus! Aleluia! E aí eu comecei a berrar, mano. E cada berro que eu dava, eu sentia o negócio se abrindo. E abria de um lado. E eu gritava de um lado, o pastor gritava do outro, e começou um gritar do lado de cá, e começou aquela gritação. E o negro já começou a esgoelar em línguas, e os irmãos já começaram a dar aquela berrarada. Ou seja, os jovens que queriam a liberdade no Espírito Santo não tinham. Imagina, você está desesperado. Os meninos começaram a ficar tão loucos, e eles falaram, gente, pode? É sério que pode? E aqueles jovens todos dando lugar àquela loucura. Gente, mas virou um negócio, gente. Lá em Minas fala de boa, né, velho? Virou um negócio lá dentro, e aquela atmosfera, e meu cunhado olhava para a minha cara assim, e ele... E aquela doideira. Gente, mas desceu um negócio violento em cima da igreja, e o pastor... Uma ousadia, cara, a coisa mais linda. E ele dava tapa no púlpito, e pregava, e pá, eu falei, meu Deus, que loucura, e a gente naquela doideira assim, né? Aí aconteceu uma experiência que eu nunca tinha experimentado, e eu... Não é que cortou o que eu estava sentindo, mas eu fiquei muito assustado. Muito assustado, muito. Tinha um jovem que acompanhava o meu cunhado, e eu parei na frente de um, e falei assim, filho, Deus não te quer ferro você fazendo o que você está fazendo. E ele arrogantemente, prepotentemente, olhou para a minha cara assim, e falou assim, é? E o que eu estou fazendo? Eu falei, você tem certeza que você quer ouvir? Ô, gente, o povo que não sei se vocês me conhecem, eu não empresto para essas coisas, não, irmão? Eu não dou muito certo. Eu falei, o que te lembra um banheiro com parede assim, assim, assado, tal, 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 ele foi fazendo assim, para tentar sair. Eu falei, é melhor que você pare, fazer aquilo que você está fazendo. Me travou, cara. Aí aconteceu isso daqui, eu não sei se foi por causa dessa, a porta de entrada começou. uma voz, duas vozes, três vozes, quinze vozes, sessenta vozes, cento e vinte, dava para saber número, de repente eu perdi o controle. Eu botei a mão na minha cabeça, eu falei, Deus do céu, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e começou. Eu olhava para todo mundo que olhava, eu tinha alguma coisa para falar. E eu não tinha uma, nem duas, nem dez, nem quinze, eu tinha um monte de coisa para falar para quem olhava, e aquele monte de gente parada, e quanto mais eu olhava para um, era dez, quinze, eu comecei a ficar desesperado, o meu coração começou a acelerar, eu falei, eu vou morrer aqui, eu vai dar um troço em mim, eu vou morrer aqui dentro? E aquela coisa, gente, eu lembro que o pessoal ficou apavorado que eu saí correndo com a mão na cabeça. Eu saí correndo, foi para fora do templo, quando eu botei um pé para fora do templo, sumiu, eu parei, eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que é isso aqui? Ele falou, Wagner, é minha voz profética, vai me matar, ele falou, Wagner, eu não tenho um, aí dentro que eu possa falar. Eu não tenho uma pessoa, olha o quanto eu quero conversar com essa igreja. Eu falei, Deus, se o senhor tiver paciência, eu volto ali devagarzinho para falar com o povo. Eu não sei que hora que eu vou sair daqui, mas eu vou. E falou, Wagner, eu só quero que você veja uma realidade, você vai lidar com ela durante muitos e muitos anos no Brasil e fora do Brasil, filho. Vocês vão deixar desse jeito ou não? Vão deixar ou não? É assim que nós vamos ficar? Ou essa verdade vai mudar aqui hoje? Nós temos o privilégio de nós todos estarmos aqui dentro, tem muita gente que não está. hoje nós vamos ficar assim. Hoje a gente vai meio Madre Calcutá, um por um, né? Um por um. Por isso que imersão não pode ter muita gente. Vai ficar assim ou não? Vocês vão deixar assim? Não corre o rosto de mim, não. Olha para mim igual essa irmã produrosa aqui, ó. Vamos mudar essa verdade ou não vamos mudar esse negócio? Vamos mudar isso, cara. Vamos mergulhar, vamos aprender a ouvir, vamos aprender a entender, vamos deixar a ousadia de Deus, vamos falar, Deus, eu estou aqui, ó. Vamos ser remanescentes na ousadia de Lia, sabe? Vamos ser remanescentes de verdade, colocar os pés, ele fala, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele fala, mas a simplicidade linda dele que ontem foi embora, né? E faz remeter um passado que eu lembrei, gente. Eu saí do porta, porteira, portão, gente. Morri de vergonha de chegar perto desse povo tudo bem vestido. Nem falar direito eu sabia. Sabe? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, irmão? Mas Deus, ele adorna a gente, cara. Ele nos dá a capacidade. Ele vai levantando a gente com ousadia se a gente quer. Eu já pensei assim também, meu lindo, que esse negócio não era para mim. Durou 10 minutos só. Se Deus te chamou, ele vai te capacitar. Se ele te chamou, ele vai fazer. Você só não pode desistir ou desacreditar, entendeu? Você não pode deixar isso acontecer, gente. Não pode deixar, não pode. Você precisa olhar para a terra como Jesus disse, eis-me aqui. Você precisa parar e falar, Deus, eu estou aqui dentro, se ninguém mais quiser, eu estou aqui. Eu lembro de eu falar assim, Deus, é o seguinte, eu não sei como é o papo do senhor com os outros. Eu não sei como é a conversa com o senhor com os outros, mas eu não quero saber como é o senhor fala com os outros. Eu estou aqui dentro, se ninguém quer, eu estou aqui. Se tem 40 para 40, eu estou aqui, se os 40 não quiser. Eu vou rastejando, mas eu vou. Eu estou aqui, eu não vou desistir. Se o senhor precisar de alguém com peito, pode me dar um par de sutiã, que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu perturbava ele todo dia. Eu até queria um princípio da perturbação, eu estava pregando para os pastores esse dia para trás. O princípio da perturbação. Bora incomodar Deus até ele não aguentar mais. Mas tem uma coisa que Deus ama. A única coisa que Deus tem, Deus não tem problema com a minha, com a minha sinceridade. Deus não tem problema com os meus pecados. Não estou dizendo para ninguém cultivar pecados aqui, não. Deus não tem problema com a nossa sinceridade. Tem hora que a gente sente vontade de falar umas coisas que dá até vergonha para o que você pensa que você falou para Deus. Deus tem problema com a nossa hipocrisia. para a gente demonstrar uma coisa que a gente não é. Ou não viver aquilo que ele não chamou para viver, cara. Vocês estão comigo ou não? É isso que a gente precisa. É isso de verdade que a gente precisa. E eu parar do... naquele quarto lá da irmã Leia, né? Que Deus a abençoe, porque depois daquele assentamento no quarto dela lá, meu Deus do céu, quero ver o próximo vai entrar lá dentro. Gente, onde ele vem, ele impregna ele. Tem lugar onde você já sei que você vai sentir na presença de Deus. De tanto que ele já entrou aí dentro, ele vai se impregnando. É a minha oração, é que a gente seja. A gente seja o cajado de Eliseu nas mãos de Deus, né? Deus botou tanta mão, tanta mão, que ele ficou impregnado na gente. Amém ou não amém? Entenderam como é que é o negócio ou não? E eu, chateado, eu passei a noite conversando com Deus. Falei, Deus, o que que falta? O senhor continuar fazendo? O que o senhor fez naquele dia na Batista da Itaoca? Eu tinha ministrado um culto de casais e eu estava explicando para os casais que, cara, você não pode chegar no seu cônjuge e falar assim, cara, por que você não me ouve? Né? Era uma frase até que a gente estava falando para o nosso diácono News, nosso diácono. Eu falei, não, gente. Ao invés de você chegar no seu marido e falar o que que ele não está fazendo, se posiciona diferente, sem cobrança. Chega diante dele e fala, o que que eu estou deixando de fazer para que você não me ouça? O que que eu estou faltando? Né? E, moral da história, nessa situação, a minha diaconisa falou para o marido dela, o marido dela falou assim, não, você não está entendendo, eu sei que não está me ouvindo. E nessa hora, às vezes, a gente vai buscar alguma coisa e a gente descobre que o problema está com a gente. E eu cheguei em Deus e falei, Deus, mesma coisa, né? Noiva conversando com o meu filho. Eu falei assim, Pai, o que que eu estou deixando de fazer? O que que eu estou faltando para que o senhor não se movimente do mesmo jeito? Ele falou, Wagner, não depende de você. Vou dizer a mesma frase que eu disse para os outros pastores. Antes de você tentar me julgar e não entender o que eu estou dizendo, saiba o que eu estou fazendo aqui agora, não é... Você vai entender. Eu falei assim, Deus, com o Benny Rinho não era assim. Eu não estou fazendo comparações. Um dia você vai entender. Eu falei, com o Benny não era assim. O senhor visitava os cultos dele constantemente. O senhor tem feito isso pela misericórdia dos cultos, mas, Deus, depois que você experimenta aquilo ali, você não quer uma outra coisa. Depois que você vê essa ação ativa do senhor, não dá vontade de viver absolutamente mais nada na vida. e eu adormeci. Acordei de manhã, eu peguei um, esse fone anti-úber que eu tenho ali, né? E, às vezes, quando tem muito barulho, eu ponho ele, aperto o botãozinho de cancelamento de ruído, que deu, parece que você sai da terra, assim, um negócio tremendo. Eu peguei e falei assim, Deus, eu estou muito Nutella. Eu estou muito fresco, Deus, hoje tem foninho, tem uma frescuraiada. não era assim antes, Deus, por favor. E ele, muitas vezes, ele me pede nem para ter louvor, para ter nada, só eu e ele mesmo, mais nada. Ter música, não ter nada, isso é alguma coisa para mim, não estou dizendo para todos. E ele falou para mim assim, Wagner, pega o fone nele e põe no ouvido. Ele falou, não, põe o fone. Você tem uma experiência mais interessante? Cara, parece aqueles óculos 3D. Eu peguei o fone, quando eu coloquei o fone no ouvido, assim, a atmosfera do lugar mudou, instantaneamente. Eu estava tentando entender o porquê que ele não fazia. E eu tinha uma figura do pai de amor muito poderosa, mas eu não tinha aquela figura da grandeza dele ainda dentro de mim. Quando eu coloquei o fone, assim, eu senti o pai muito forte entrar dentro daquele quartinho que eu estava, que é o quartinho dos pastores lá que ela recebe a gente. A hora que ele entrou e eu reclamando, tinha falado do Beninim, aquelas coisas todas, ele falou assim, Wagner, o Deus do Beninim chegou. A hora que ele falou, o Deus do Beninim chegou, gente. eu já comecei a pedir misericórdia. Eu falei, Deus, o Senhor é grande demais. Cara, aquela sensação. Sabe quando você está diante de alguém que é muito chique, que é muito, sei lá, inteligente, rico, imponente, eu não sei dizer. Eu sei dizer para você que eu falei, cara, era tanta grandeza, era tanta majestade, era tanto poder, era tanto conhecimento, era tanta coisa que eu fiquei me sentindo naquele cachorrinho amassadinho, encostadinho no cantinho, assim, só. Eu falei, meu Deus do céu, é demais. Eu falei, ele falou assim, Wagner, o seu passado já foi. O que você viveu no passado não é de novo. Passou, eu escuto, eu fiquei sete anos trancado. Eu estou saindo do esconderijo de Deus agora. Eu tive que vivenciar, em 2009, Deus me abriu o mundo inteiro para eu pregar. O mundo inteiro. Eu recebi convite de quase, gente, vocês não têm noção de tantos países que eu recebi. Vocês não têm noção. Eu não quero aqui vangloriar nem nada. Vocês vão entender o porquê que eu estou contando isso aqui para vocês. Eu conto com vergonha até. Deus falou para mim assim, em 2009, na conferência do nosso exame, você falou, Wagner, você quer o quê? Você quer as nações ou você me quer? Que pergunta, né? Me apaixonar, desesperar. Eu falei, Deus, eu quero o Senhor na hora. Ele fechou todas as minhas agendas e eu comecei depois vagarosamente a começar a ministrar. Chegou um tempo que Deus me tirou do meio das pessoas e começou a me afastar de dentro do sistema. Quem começa a pregar é um dos primeiros lugares que você vai para Belém. Quando o povo vê que existem sinais dessas coisas, você vai para Belém do Pará. Lá eu recebi convite para ministrar no tempo central, nas convenções, ali dentro, são 25 mil pessoas. e eu estava até com um irmão lá que a gente se conhece quando a Cruzada do Beninim. Esse irmão, ele chegou em mim e falou assim, eu não aguento mais, pastor. Eu falei, por que que não? Esse povo é só dinheiro, só dinheiro. E eu falei, cara, o problema não é o povo, é você. Ele falou, como assim? Eu falei, meu filho, você tem quem cobra, tem quem paga, cara. Tem quem paga. Esse povo faz o que eles fazem por causa de você. Literalmente. E ele contando que, eu vou usar uma letrinha que só é diferente, tá? Ele contando que ele pagava as, as, as comandas, né, do hotel. Whisky. Preservativo. Ainda brinquei com ele, não, o cara tá com tédio, ele encheu o balãozinho pra ficar brincando. Vocês acreditam? Esses são nomes que vocês já escutaram. Sabe? Nomes que vocês já deram glória a Deus com esse povo. Eu fiquei com tanta raiva desses negócios, cara, da sujeira que eu vi dentro do evangelho. E eu lá, de ano, do líder das convenções, pregar pra, tava pregando Yosef Akiva naquela época, aquele salão gigantesco de gente, e o cara que convidava as pessoas pra pregar ali em Yosef Akiva, tava ali, olhando a minha cara, pastor Wagner Bruch, nós precisamos do senhor aqui. Eu falei, claro. Aleluia, pastor. Nós precisamos do senhor aqui, pro senhor pregar aqui conosco. Eu falei, sim. Vai ver eu aqui, daqui uns 75 mil e 250 anos, se eu tiver vivo. Eu não vou vir aqui. Eu tava indignado com tudo aquilo que eu tava vendo. Eu lembro de eu chegar em casa e falar assim, Jesus, eu tenho nojo do seu evangelho. Tenho nojo, nojo do seu evangelho. Nojo. E ele naquela voz amorosa pra quem já escutou essa história, ele falou, Wagner, será que esse é o meu evangelho? Sabe, então, eu, 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 eu naquele dia que, 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 que o pai falou, se o Deus do Benihim tá aqui, aquela grandeza, aquela, aquela imponência, aquela grandiosidade, o pai falou, Wagner, o que já aconteceu no passado, aconteceu, acabou, aquilo já foi, agora é um novo templo, é um novo ciclo. Eu fiquei sete anos trancado, sete anos que ele mandou falar não pra tudo, sete anos que ele me deixou guardado dentro de um lugar, mas ele nunca falou pra mim o porquê que ele fez isso. no sexto ano ele falou, Wagner, eu te escondi pra que você não se machucasse, pra que você não se perdesse. Eu tive que ver, gente, que pessoas que caminharam comigo, pessoas que, que ficaram comigo no começo, começarem a, aquele povo todo que nos acompanhava, eles pegarem esse povo e começarem a, a lobear esse povo, não sei se vocês me entendem. Cara, eles, criaram uma metodologia da unção. Vem cá que eu vou te ensinar a soprar e as pessoas caírem. Vem cá que eu vou te ensinar os métodos disso e o método daquilo. Meu Deus, bota na Hotmart, filho, vende. Virou uma sujeira, uma bagunça do tamanho do planeta, gente. Eu tive que ver aquelas coisas todas e chorar num canto. Falei, Deus, o que que o povo tá fazendo, Deus do céu? O que que o povo tá fazendo? e nessa experiência que eu tive com ele foi profunda. O pai falou, Wagner, acabou, que lá passou. Só começa tudo de novo, mas você não vai recomeçar do zero como foi do lado de lá. Ele só vai voltar a fazer o que você fazia tudo de novo. Então, guarda uma coisa no coração de vocês, gente. Deus tá num tempo agora que ele quer levantar pessoas pra fazer juízo injustiça com toda a atrocidade e sujeira do evangelho que tem acontecido. Deus quer ungir pessoas de verdade porque a Bíblia fala que quando se aumenta a iniquidade, aumenta a sujeira, é nesse momento que os verdadeiros filhos se levantam. É nessa hora que a luz se manifesta. Aonde existe mais trevas, a luz brilha mais. E convém, Paulo fala isso, convém que essas atrocidades aconteçam e que a sujeira se manifeste pra que os justos se revelem. Vocês entendem? E eu quero acreditar que eu tô numa mesa de justos hoje aqui. Eu quero acreditar que eu tô numa mesa de quem quer fazer a diferença, de quem quer de verdade dar a voz ao Espírito Santo e ouvi-lo de verdade. Vai permitir que de verdade o reino dele se manifeste através de vocês, entendeu? Eu quero de verdade acreditar nisso aqui nessa manhã. De verdade. De verdade mesmo. O Espírito Santo, ele... ele é muito sensível e muito poderoso ao mesmo tempo. É igual o vento. O vento não faz nada, até que as moléculas se unem e você não tem mais controle dele. eles cortam pedra com o vento. Eles levantam toneladas com o vento. Mas é o mesmo vento que te esfria no calor. Aquela brisa gostosa. É a mesma matéria. A mesma água que a gente bebe é a mesma que corta metal. É a mesma. O Espírito Santo, ele não tem problema com rejeição. O Espírito Santo, ele não tem esses problemas emocionais que a gente tem, às vezes. Mas ele é muito sensível. E ele não consegue, ele não consegue fluir dentro de quem não deixa. Porque ele precisa que a gente deixe. ao contrário do que muitos pensam, o desejo dele é de verdade estar com a gente o tempo todo. Ele quer te ensinar a falar, ele quer te ensinar a pregar, ele quer te ensinar a ler, ele quer te ensinar a comer direito, ele quer educar a sua alimentação. Esses dias pra trás, ele começou a me convidar ardentemente pra eu parar com açúcar. Ele falou, para com isso, vai. Para. você vai viver menos na terra se você continuar comendo esse negócio. Não tem benefício nenhum de você comer isso. Seu corpo não tem necessidade disso. No Antigo Testamento, você lembra de Deus tentando educar a alimentação do povo, reclamando, pô, Deus, você vai tirar de nós bem a gordura, que é a parte mais gostosa. E Deus tentando ser nutricionista daquele povo. Vocês entendem? Ele quer, de verdade, cuidar da sua aparência, ele quer cuidar. Eu não estou falando pra você ficar vidrado nisso, ele quer cuidar da sua imagem. Ele quer cuidar de como você se enxerga, de como você olha pra você mesmo. Se vocês quiserem fazer um teste, é só vocês falarem que sim. Falar, Vague, vamos fazer esse teste? Na hora. Mas podemos comentar aqui agora, coisas internas suas, se vocês quiserem, porque já abriu a atmosfera, agora já era pra vocês. Se vocês quiserem fazer o teste, na hora que vocês quiserem aqui dentro. Estou topado aqui dentro, feliz da vida. Inferioridade, crise de insegurança, não me sinto bem, não me sinto bonita, não me sinto bonita. Está lotado aqui na nossa mesa aqui dentro. Problema com a autoimagem, problema com o pai, falta de firmação com o pai aqui dentro, pai que não te acompanhou, mãe que não te deu sustento, sustento emocional. Está lotado aqui nessa mesa aqui. Cara, ele quer restaurar essas coisas e isso é dentro de um relacionamento. É dentro, literalmente, de um relacionamento, gente. Ele quer dizer pra você o jeito que você fica melhor penteando o cabelo. Você gosta do meu penteado? Cadê ele aí que pediu pra pentear o cabelo assim? Teve uma época que eu era um tipado, agora eu voltei na moda de novo. E falou assim, o penteado do meu, aonde é você fazer um degradê lateral. É nice. Você entende? Sabe, está na hora de a gente deixar ele participar. A Bíblia diz várias características dele. Ontem nós falamos de uma, sobre a tradução simultânea. Ele quer atuar na vida da gente em tal ponto que não haja mais separação entre a gente e ele. Onde você se perca sem saber se você é ele. Na mesma frequência de Jesus, sabe? Quem vê o pai vê a mim. Vocês entendem ou não? A expressão huash, hakadosh, essa expressão, ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente fala muito Espírito Santo, né? A expressão Espírito Santo tem duas conotações no hebraico. Tem a conotação de Espírito Santíssimo, porque ele é santo cujo qual ninguém é igual. E ele tem a expressão do Espírito do Santo. Quando a gente pega a expressão de Deus assim, o meu Espírito é porque realmente é o Espírito dele. Então, quando a gente fala de Espírito Santo, a gente está falando do Espírito do próprio Pai. Vocês vão conseguir entender isso aqui? a maior vontade do Pai é que esse Espírito esteja atuante 100% da vida da gente o tempo todo. O maior desejo do coração dele é esse. Jesus, ele... João Batista, ele nasceu cheio do Espírito Santo. Jesus veio à terra com o Espírito Santo. Não, ele recebeu o Espírito Santo como todo mundo. Deus, ele é justo. Para ninguém falar que Jesus tinha algo diferente da gente, no meio do caminho o Espírito de Deus desce sobre Jesus, se assenta sobre ele e não sai mais. E a profecia era, aquele ao qual veres o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eles lembram disso ou não? Então, a figura de Jesus hoje não deveria ser aquela figura de alguém inalcançável. A figura de Jesus deveria ser para a gente de verdade o modelo e a prova de que é possível. A prova que é possível. E a gente precisa disso o mais rápido possível, gente. Olhar, mudar essa mentalidade e parar de endeusar Jesus religiosamente. Ele é Deus, mas ele não precisa ser endeusado religiosamente no quesito ele é ele e eu sou eu. Ele pode e eu não posso. Você vai destruir a cruz do Calvário se você como líder continuar pensando desse jeito. A vontade dele de verdade é que você entenda que as obras que ele fez você vai fazer nele maior. A expressão mais do que vencedor significa que ele já venceu a primeira vez sozinho e vai vencer a segunda dentro da gente. Por isso mais do que vencedor. Vocês entendem? Jesus queria tanto que o Espírito Santo fosse dado aos discípulos dele que ele não esperou nem Pentecoste para fazer isso. João capítulo 20 versículo 21 ele chega nos discípulos cara, não é um ser ansioso, não é um ser que ele precisava da cruz né? Para fazer aquilo não precisava. Ele chega nos discípulos Shalom Donai 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 uma linguagem mais mineira vocês estão bons? Jesus nem bate papo com eles gente Jesus nem fala aí Pedrão você está bom cara? Eita bom Pedro? Não ele já chega Shalom Donai Pai seja convosco e já vai soprando irmão e ele já vai soprando aquele povo receba o Espírito Santo gente os discípulos não receberam o Espírito Santo em Atos eles receberam o Espírito Santo em Cristo em Atos eles receberam poder vocês estão entendendo? porque esse é o interesse do Pai uma pessoa cheia do Espírito Santo não adultera uma pessoa cheia do Espírito Santo tem alguém dentro dele eu falei para minha esposa eu falei nega você sabe qual é o problema das pessoas parece que tem hora que vocês não entendem eu desabafando com ela cara vocês precisam de alguém que carrega o Espírito Santo para chegar no seis e ó esse é desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo às vezes sem querer escapa uma palavra um pouquinho mais pesada e vem aquela doce dentro do seu coração não foi legal né aí você já se quebra tudo não foi e você volta um dia eu perdi a cabeça eu dei um tapa bem forte no meu filho assim né não que corrigir seja errado por favor corrigir sim bater não uma hora a gente fala sobre isso ou então faça a nossa escola firmada no amor do Pai e eu deitei arrasado na cama muito mal triste eu falei que que eu fiz e eu senti alguém deitado do meu lado assim gente sabe o que eu amo nele se eu tô calminho ele tá calminho se eu tô elétrico ele tá elétrico se eu tô meio termo ele tá meio termo se eu tô agitadão ele tá agitadão se eu tô doidão ele tá doidão pensa um ser que sabe falar frequência da gente tanto que quando eu conheci ele que eu comecei a viver com ele dentro do quarto eu não queria sair mais de lá eu fiquei tão fechado nele que eu não queria conversar com gente olha o nível da loucura do cidadão eu não queria falar com o ser humano eu chegava você tá boa e aí amigão vocês não entendem nada misericórdia vocês são tudo diferente não quero vocês eu quero meu amigo sabe aí ele falou ele falou pra mim assim Wagner agora tá na hora de você sair desse quarto eu não quero não quero sai daí rapaz ele falou eu quero que você desenvolva Wagner que você viveu aqui dentro fora não faz sentido desculpa Wagner não me tem utilidade nenhuma você continuar aí nossa que luta que foi sair daquele quarto e viver fora dele gente vocês não tem noção como a gente é difícil cara como a gente é um B.O. então é o que eu falo Deus é que o Senhor é Deus mesmo porque eu tenho dó do Senhor pra você aguentar nós misericórdia mas é tudo diferente pensa diferente é cheio de frescura cheio de um monte de coisa mas ele entende a gente ele dei tudo do meu lado ele falou assim Wagner eu falei oi ainda dá tempo eu estraguei tudo fiz tudo errado ele ainda dá tempo não desceu pros sentimentos dele ainda vai lá pede desculpa pra ele dá um beijo nele tá tudo bem tá tudo bem errar filho eu levantei cheguei e falei assim Tã o papai te ama perdoa o pai o pai foi um bobo um feio um chato que três minutos a gente tava abraçado de novo chorando junto saindo junto tava tudo bem gente vocês tão entendendo o governador quer doutrinar o nosso coração o governador quer fazer a gente a imagem a semelhança de verdade dele o governador quer fazer a gente viver o evangelho do jeito que ele é por isso Jesus nos deu mandamentos pelo espírito sabe porque é esse mesmo espírito que vai fazer a gente cumprir é ele quem vai nos fazer lembrar de tudo que Jesus disse é ele quem traz na nossa mente a verdade do evangelho escuta se você faz tempo que não vem versículos na sua mente que não vem exortações no seu interior é porque já não há relacionamento entre você ó sabe as vezes somos líderes a gente para de ler a bíblia sagrada eu falei pra um líder nosso eu falei assim filho você acha que eu preciso ler a bíblia pra pregar cara ele falou assim não eu falei mas agora você acha que por causa disso eu não vou ler ler a bíblia não tem a ver com pregação do evangelho você não pode você como pastor e líder autoridade você não pode ler a bíblia pra pregar gente você tem que ler a bíblia pra viver você tem que ler ela pra ela ser vida pra você quem tá comigo aqui pelo amor de Deus tá me dando um chá de desespero aqui sabe você precisa ler ela pra você viver e depois você vai compartilhar com as pessoas que te ouvem a alegria de viver aquilo cara porque se não for vida dentro de você não faz sentido ser vida pros outros é hipocrisia e Deus tem problema é com isso ele não tem problema com os pecados a dificuldade que a gente tem de viver Deus não tem problema de eu falar Deus eu não tô conseguindo viver sabe ele tem problema com a hipocrisia da gente mostrar uma coisa que a gente não é acho que o salto que a gente tem que descer não é de ser pastor de ser apóstolo de ser ministro o salto que a gente tem que descer é de não viver o que tá escrito entendeu cara mas o que que vão pensar de mim tá na hora dessa liderança mundial começar a ser flexível mostrar seus defeitos pros seus membros mostrar pra eles que você erra Wagner fulano vai embora deixa aí deixa embora se eles tão procurando pessoas de plástico deixa aí eles voltam pra encontrar com você de verdade de novo relaxa quantos já saíram daqui de dentro procurando plásticos ídolos e voltaram de novo pedindo desculpa quantos vocês entendem é uma evangelha de verdade de verdade cara de verdade você vê o Espírito Santo começar a trabalhar dentro do coração da gente trabalhar na mente da gente e a gente começa realmente estudar aquela palavra aprender ela deixar ela ser vida dentro da gente pra daí então a gente conseguir pregar pras pessoas aquilo que a gente tá vivendo direto eu faço votos assim Deus vamos começar de novo vamos 400 vezes às vezes 3 vezes no dia 3 vezes no dia eu não quero ler uma coisa que eu não vivo eu não quero ler uma coisa que não é verdade dentro do meu coração sabe da gente ser sincero tem amém ainda não tem sabe de verdade você ser sincero consigo falar cara eu preciso disso aqui eu preciso não importa se outra pessoa não vive eu lembro de um dia que eu falei assim Deus o que o senhor tá dizendo pra mim é um negócio muito pesado ele falou por que que é pesado eu falei pai porque eu tô me sentindo um espermatozoide subindo as cataratas do rei Iguaçu do Santa aqui do Paraná aqui como é chamada de Foz do Iguaçu a resposta dele foi tão interessante ah quero mas quem sentiu né glória a Deus conexão sensacional a conexão e o pai falou assim Wagner espermatozoide girino o peixe você tá comigo não tá então relaxa porque eu me senti completamente contra a correnteza e eu me senti muitas vezes principalmente relacionado ao pai pra quem não sabe o primeiro ministro do evangelho do Brasil a falar sobre a realidade do pai fui eu vou pedir desculpa pra vocês ninguém tá copiando o que eu faço porque eu mesmo pai o primeiro a pregar sobre a realidade do pai aqui dentro do Brasil e eu vou falar pra vocês pra mundo um dos primeiros literalmente sem discussões literalmente sem discussões você vê ministro assim eu fico me sinto até honrado até de escutar administrações da gente oculta repetir frases assim absurdamente idênticas você não tem noção e glória a Deus por tudo isso mas quando isso começou eu falei Deus eu nunca vi ninguém fazendo ele falou eu tenho prazer em iniciar as coisas com quem deseja vocês estão entendendo? não importa o que Deus trouxer pra vocês obrigado Flor não importa o que Deus trouxer pra vocês Deus te trouxe pra ressonar numa frequência diferente e isso que ele te trouxe pra fazer é pra você faz levanta começa executa sabe faz o que tem que ser feito de uma vez dada só não fica com medo de servir não fica com medo de caminhar uma coisa eu tenho certeza o que tá dentro de você da parte de Deus vai começar a transformar a vida das pessoas de uma forma muito forte muito poderosa muito grande e é o que ele quer fazer e é literalmente o que ele quer fazer nós chegamos em Goitacazes no último oculto pra gente fechar e a gente ir pra nossa próxima etapa chegamos em Goitacazes foi uma luta pra chegar porque Deus tomou o pastor no volante do carro Deus eu oro pra você fazer mais ou eu oro pra não morrer o que eu faço aqui nossa glória a Deus encheu aquele carro numa potência numa força numa violência eu falei meu Deus do céu que coisa gloriosa a gente tinha uma escola antes ficou um assentamento de Deus tão forte ali dentro de Goitacazes tão precioso tão delicioso a fome daquele povo de querer caminhar e o que a gente não sabe é que 80% daquele povo era tudo batista nunca tiveram uma experiência com Deus tudo batista o que eu estou vendo hoje se vocês deixarem hoje nessa manhã se vocês deixarem no dia de hoje o espírito de vocês livre ele vai colocar vocês dentro de uma realidade de verdade que pessoas vão passar a beber e se alimentar da realidade que vocês estão vivendo beber e se alimentar da realidade que vocês estão vivendo de verdade vocês querem isso ou não? Amém alguém quer fazer alguma pergunta? pode ser qualquer uma nós vamos ter um momento extra aqui que não está no cronograma daqui a pouco está quente já a gente vai subir ali a gente vai ter um momento extra ali com os líderes e vai ser muito precioso o que vocês acham que impede vocês de ir mais fundo com Deus? joga a ousadia para fora e fala eu mesmo o que você acha que te impede de vencer você mesmo? a gente mesmo coloca limitações eu acho que isso não também não se abre totalmente para aquilo sabe o que que mexe comigo pastora é que as limitações que a gente tem a gente transfere para quem nos ouve e eu percebi que se Deus não me destravar nessas complicações a gente vai construir pessoas assim se eu não honro meu pai não honro a minha mãe eu construo líderes que produzem desonra vocês entendem ou não? por isso que nós na posição de liderança que o Senhor Deus nos deu a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem para confrontar essas verdades e resolvê-las o mais rápido possível se o que você está vivendo não é para você por que Jesus te salvou? só chacoalhar a cabeça não vai resolver eu quero a resposta eu sei que você está refletindo mas agora eu quero te ouvir porque ele primeiro porque ele me ama segundo porque eu creio que ele quer que eu dê continuidade naquilo que ele fez então se ele te ama ele te salvou porque aquele que começou a boa obra não é fiel para terminar então se ele é fiel para terminar faz sentido ele salvar você por o amor que ele tem por você te comissionar para uma obra e te deixar sozinha faz sentido ele chamar alguém que não é capaz de viver o que ele desejou que vivesse faz sentido ele chamar alguém que é inadequada imprópria sendo que ele conhece todas as coisas faz sentido ele te colocar adiante de uma obra para você fazer e não te dar ferramentas faz sentido então o enfermo tem que ser curado e se ele não está sendo curado não é porque Deus não quer que aconteça são bloqueios psicológicos mentais e emocionais que a gente criou no longo desse tempo afinal de contas a noiva de Cristo ela é rejeitada problemática cheia de feridas emocionais cheia de doenças emocionais e a maioria dos pastores dos líderes hoje são pessoas que atrás daquela capa pastoral apostólica profética tem alguém doente dolorido ali dentro estou falando mentira meus queridos aqui só tem líder gente não tem ovelha aqui não nenhuma ovelha aqui e sabe a maior tranca que existe no coração das pessoas que impede elas de fluir em Deus são as dores cara é a rejeição é a dor é o passado ferido é as coisas machucadas e se a gente não tratar essas coisas cara infelizmente não tem o que fazer deixa eu explicar pra vocês oração é poderosa jejum é poderoso mas a gente precisa aprender a tratar raízes foi uma das coisas que mais o pai fez quando eu fiquei trancado dois anos nessa casa aqui trazer as raízes de alma e tratar a alma da gente do jeito que a gente precisa eu aprendi que a maior guerra do ministro não é o diabo a maior guerra do ministro é igual a pastora está falando é a gente estão comigo ou não? essa é a maior guerra a maior guerra nossa é essa agora deixa eu te fazer outra pergunta pastora pronta ou não? você acha que convicção é igual a realidade? convicção é o que eu acredito que tem que ser e como tem que ser você está respirando o ar? se eu disser pra irmã que você é um macaco eu consigo te convencer? não se eu disser que você é um copo d'água eu consigo te convencer ou não? não e por que que não? porque eu sei que eu não sou um copo d'água mas se eu disser pra você que você é uma ministra poderosa de milagres eu consigo te convencer? por que que você demorou tanto tempo pra falar sobre isso e quando eu falei do copo d'água você foi instantânea? porque eu pensei mas do copo d'água você não pensou que isso é real pra você é verdade o copo d'água é real pra você o macaco é real pra você você não é você nem respirou não macaco não e o copo d'água também não mas se eu disser que você é imagem semelhança de Deus você para e pensa a diferença de convicção e realidade está aí por isso que eu prego realidade com Deus realidade é o que Deus é é o que e quem ele é por isso que o que Deus tem na vida a gente tem que ser real real de verdade pra produzir realidade algo que não tem como separar você daquilo realidade e unicidade é a mesma coisa esse gelo está aqui dentro por enquanto ele está em estado enquanto ele está congelado eu ainda consigo tirar ele daqui mas daqui a pouco eu não separo mais essas moleques daqui de dentro nunca mais na minha vida a verdade de Deus dentro da gente ela tem que ser intrínseca ela tem que ser profunda e eu preciso no meu ministério procurar essa profundeza dentro de mim vocês estão comigo ou não? porque não não adianta os milagres não vão acontecer você vai ficar vivendo altos e baixos no dia que você se sente filha no dia que você se sente ministra o cego enxerga o paralítico anda no dia que você se sente um macaco ou um copo d'água não acontece nada é mas o que está acontecendo Deus? mas eu orei mas ontem eu me retirei no final da reunião era aniversário de um amigo pessoal meu e mas não foi por causa disso que eu saí saí pelo Espírito Santo e minha esposa mandando mensagem ligando estava um cara com um problemão de saúde bem pesado todo mundo desesperado com o cara desesperado 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 e quando eu fiz o casamento desse meu amigo pessoal esse moço estava lá dentro e enfim ninguém entendia a doença ele tinha feito qualquer tipo de exame nada e eu já aprendi uma coisa quando a certeza do Espírito está dentro da gente não tem como a pessoa não ser curada não tem como não tem como o sobrenatural não acontecer não tem como o inacreditável não acontecer não tem como não tem como mas quando começa a existir inseguranças que é fruto de rejeição insegurança que é fruto de dores emocionais insegurança que é crise de autoimagem estão me entendendo? sabe o que me dá raiva hoje? pregar sobre isso parece pregação de coaching pregar essa verdade da palavra começou a virar essa papagaiada coaching hoje porque eles começaram a pegar isso que nós pregamos para começar a fazer disso hoje a fonte de renda deles Jesus olha para a mulher samaritana e fala filha cadê teu marido Jesus já foi no meio da dor da manhã na cara e já foi tratar uma raiz dela na hora instantaneamente então nós precisamos de não convicções mas de realidade pastor para que a nossa identidade seja a primeira instância o tempo todo para que a nossa realidade seja constantemente a verdade dele dentro da gente você vai estar diante de demônios e demônio não sai se você não tiver a verdade dentro de você sai gente? quem já lutou com demônio e que o demônio não saiu levanta a mão quem já orou para expulsar demônio e o demônio não saiu levanta a mão o resto tudo é crente parabéns glória a Deus sensacional que vocês ou quem nunca nem orou para demônio aqui olha só tem gente olha aí para você ver misericórdia vamos dar uma voltinha ali vamos vamos bora dar uma voltinha para vocês ver como é que é fora do corpo é peso de glória daqui fora do corpo é o quanto que você carrega que eles vão juntar energia para lutar contra você depende do que você carrega agora se você entende é assim se você entende que você está conectado com a fonte não tem quem tem peso de glória maior que o seu não tem demônio que resiste isso aqui é forte eu trabalhei quatro anos dentro do presídio feminino em Castilho assim e né e daí um dia demorando caiu tanto assim aquelas mulheres todo o processo daí eu eu daqui a pouco eu vou arrecadar chega eu não vou mais fazer força com vocês e aí dentro de mim joga aquela convicção disso mas se o senhor está comigo você se reúne Jesus e se o Espírito de Deus então sai em nome de Jesus levantado enquanto eu estava ali lutando querendo todo mundo de uma vez é sim quando eu estava ali lutando querendo e botava a mão no outro e aí sai e uma parada aí daqui a pouco eu digo eu não vou mais fazer força com vocês mas quem está comigo é maior do que eu que está no mundo então qual é o problema aí e aquela hora mas o problema é manter isso sempre eu tenho dificuldade mas quem quem produziu esse chega dentro de você foi o Espírito Santo sim e vou te falar o porquê que ele produziu vocês conhecem algum versículo bíblico que está escrito que nós colocaremos as mãos dos demônios para expulsá-los não e por que que nós botamos a mão gente porque Deus outros fazerem vocês estão entendendo está desafiado todo mundo que está aqui dentro e vocês quiserem ligar para os professores bíblicos seus vocês podem procurar não tem não tem gente não tem Jesus nunca botou a mão no demônio a gente está ouvindo para ver se o demônio melhor está orando pelo demônio vai aquele espírito escorrer gente uma vez eu fui expulsar o demônio de um rapaz e foi chamar eu lá em casa à noite e era um jovem que estava tentando se suicidar ele estava na casa dele aí eu fui lá e eu cheguei lá para expulsar expulsei não saiu aí o que eu comecei a fazer eu comecei a barraçar aquele jovem e dizer para ele que eu amava ele e o bicho o rabo e o bicho o rabo e o bicho o rabo eu sou fortão o rapaz era amado ele me levantava eu assim ele pegava a cama assim levantava a cama e sortava e eu abraçava com ele e fiquei o tempo todo abraçando com ele e falando que eu amo eu não vou ficar expulsando e ficar gritando com esse demônio e a minha esposa expulsando e eu lá abraçava assim bem comigo naquela hora eu venci o demônio pelo cansaço pelo cansaço do amor que eu estava declarando na vida daquele jovem eu declarei tanto que eu amava aquele jovem que ao sair dali eu acho que eu estava apaixonado por aquele jovem eu declarei amor pela vida dele e não expulsar aí o demônio deu uma honrada lá e disse é agora vai sair você vai sair agora não diz vai sair você não pode sair da vida dele e pronto acabou o jovem levantou foi lá leveu água e voltou apresento quase acabou nem me agradeceu entendeu o importante é isso tem horas que a gente começa a tomar algumas direções e a gente não vê o resultado imagina como é que você vai expulsar o demônio do presídio cara tanta gente é uma loucura aquilo lá gente é uma loucura e o importante o importante é a gente entender que não é uma questão de se endeusar de ficar se sentindo nem de nada é de ser bíblico cara é de saber o que realmente está escrito sabe não dá não dá eu lembro comecinho do evangelho a gente foi expulsar o demônio de uma moça ela era um pouco mais forte assim e e ela e ela dançava e ela ria ela gargalhava era uma pomba gira não saía de jeito nenhum e eu recém convertido e eu me sentindo envergonhado falei Deus eu não sei mal o que eu faço aí eu vi uma mulher dançando assim ó e ela dançava assim eu falei isso por santo eu não estou entendendo ele falou Wagner essa esse espírito está se alimentando das mãos quanto mais vocês põem mãos nela mais ela se alimenta da energia de vocês e fica ali dentro isso é uma pomba gira eu falei meu Deus onde está o manual de expulsar demônio meu Jesus primeira coisa que eu fiz foi gente arranca a mão das mães eles me respeitavam na época quando o irmão Wagner arrancaram a mão dela a galera toda por a mão era uma mulher e homem pôr na mão nela aí bota a mão sai em nome de Jesus em nome de Jesus sai você está entendendo não gente não tirei a mão tiramos a mão um comando pum espírito só for na hora na hora instantaneamente entendeu? então tipo é importante a gente aprender pelo espírito santo é importante as irmãs que são profetas os irmãos que são profetas a gente tem que tomar um cuidado só o ofício não pode ser maior que a identidade e o aprendizado espiritual não pode ser antibíblico se você respeitar esses três princípios manda fogo o profético vai trazer revelações o profético vai trazer instruções para a igreja um tempo de hoje isso faz parte é natural isso continuar acontecendo entendeu? mas é importante você entender que se a gente não caminhar o profético com a palavra de Deus a gente vai virar formalista e lunático porque você escuta coisas o dia para trás a irmã veio comentar comigo da nave espacial que ela entrou entendeu? é fogo cara é umas experiências que eu escuto tem horas assim que eu falo meu Deus do céu cara o negócio está eu não estou se livre não Jesus ah você não acredita eu não estou dizendo que eu não acredito eu estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado por quê? porque gente o mundo espiritual uma vez que você começa a acessar ele você pode ser influenciado por espíritos e pelo espírito santo e a gente tem que tomar muito cuidado esse aqui vive mais fora do corpo que dentro tem que tocar para ver se ele está ali mesmo agora entendeu? tem outros aqui no nosso meio só o sangue de Jesus é para lá e para cá o tempo todo os meninos aqui eles param eles fecham o olho assim ó eles saem eles entram no outro lugar e vão vendo as coisas eu peguei um aqui deixa eu ver se esse é crente vem cá senta aqui meu filho senta aqui senta aí senta aí senta aí fecha o olho e fala para mim como é que é o banheiro tá bom e começou a descrever o banheiro sem ir lá nunca tinha ido eu falei o sangue de Jesus tem poder vocês entendem? então assim essa viagem espírito e esse acesso é muito real isso é muito forte muito poderoso extremamente muito poderoso